fechamento de duas semanas da estratégia do Dante né no resultado correto e aqui tá o resultado para vocês rapaziada vou olhar jogo por jogo entender onde eu acertei entender onde eu errei por sinal que eu olhando assim parece que eu errei apenas um dia né que foi nesse vermelho aqui gráfico bem bonitão subindo aqui teve um dia de queda depois voltou a subir já passou o dia de queda aqui e só está subindo beleza vamos entender aqui como que foram esses dias porque eu comecei no dia dia 27 de fevereiro e terminei no dia 10 de março foram duas semanas utilizando a mesma estratégia e colocando todos os dias aqui pelo menos um jogo fazendo essa minha aposta no dutch escolhendo os placares utilizando o seu score fazendo análise pré no site carêmeas apostas e esse foi o resultado beleza será que isso aqui dá dinheiro a longo prazo bom pelo menos em duas semanas tá dando dinheiro a princípio parece que dá muito dinheiro porque só aconteceu um rede aqui e um rede que talvez eu não poderia ter deixado de ter tomado porque vou mostrar para vocês agora como que foram lá e você vai entender olha só que bonitão então como eu falei aqui foi do dia 27 até o dia 10 tô gravando esse vídeo agora no dia 11 não fiz nada então trabalhando com uma steak de 40 dólar fiz essas porcentagens aqui em cima da minha steak beleza bora lá para os jogos para gente entender como que foram esses resultados então separei bonitinho aqui para gente entender para ver se o seu score acerta tudo mesmo eu vou te falar mano pressionante até no dia que eu tomei red no jogo lá da Argentina o seu score tá me indicando para apostar aquele placar onde a zebra venceu por um a zero eu não coloquei porque eu fiz uma análise pré acreditando que não iria acontecer mesmo assim o seu score acertou mano pressionante Bora lá dia 27 então aqui são os placares que eu trabalhei aqui é o que o seu score melhor disso para a gente fazer né naquele dia e esse foi o resultado então já marquei tudo certinho aqui vou mostrar bem rapidinho vai ser demorado então vamos lá dia 27 Parma e Cosenza deu um a um foi o quarto placar deixei anotadinho aqui ó quarto placar né o jogo terminou um a um quem fez o gol primeiro foi o favorito eu gosto de entender quem faz o gol primeiro foi o Parma e me pagou 40,10 por cento sobre a mistake como tava falando utiliza minha conta aqui em dólar então utilizei 40 dólar em cada operação da 200 reais aí mais ou menos no geral fazendo todas as apostas em duas semanas me rendeu duas steak e meia deu cem dólar utilizando uma steak de 40 então se você tem uma steak aí de 100 teria lucrado 250 tivesse de mil dois mil e quinhentos né então é assim que funciona Bora lá então já marquei tudo certinho onde tem verde onde deu green esse amarelo aqui foi o único jogo em que não houve confirmação dos jogadores e tinha até feito a minha aposta só que eu vi que não iriam com os dois titulares o Liverpool e aí eu cancelei só que ainda cancelei com lucro de sete por cento mas mesmo assim mesmo com reserva os cara venceram por três a zero impressionante vamos lá dia vinte e nove do dois voluntari e fcsb que é o este aula jogo terminou um a dois né o favorito tava jogando fora de casa aqui ele venceu por dois a um o dois a um foi o quinto placar que o seu score indicou para gente como eu tô divulgando indicando o seu score sempre tô deixando na descrição deixando aqui nos comentários são se você quiser acessar lá para ver se dá certo pelo menos da forma que eu tô trabalhando posso dizer que dá certo né eu não gosto só de ficar falando só de teoria o que mais tem aqui no YouTube é só teoria né mas eu resolvi fazer um negócio na prática dando certo de onde março Guijão e Albacete coloquei esses placares aqui acreditando até num jogo under porque eu coloquei o zero a zero jogo terminou dois a um e foi também o quinto placar aqui ó dois a um né então os caras acertaram novamente dia dois de março Tottenham e Crystal Palace aqui eu acreditava em gols não tava o zero a zero aqui e estava goleada então acabei acertando aqui porque deu três a um e foi o sétimo placar aqui que o seu score indicou para gente se tivesse saído mais um gol seria goleado e seria o primeiro placar que o seu score teria indicado mas bateu deu green também dia três de março Atlético de Madrid e Betis o jogo terminou dois a um para o Atlético de Madrid eu acreditava em um jogo com muitos outros gols como que eu sei disso porque eu também coloquei a goleada aqui e foi o quarto placar que o seu score indicou para gente então bateu também deu green pagou para mim quase 30 porcento dia 4 de março Inter de Milão e Gênua também apostando aqui no mercado de gols o jogo terminou dois a um para Inter e foi qual placar sexto placar Olha só então acertamos aqui e acabou pagando para mim 25% da minha steak 5 de março lides e estou aqui também acreditando que poderia sair muitos gols e por não ter saído muitos gols né terminou só um a zero acabei lucrando aqui apenas três por cento que que eu tava fazendo aquele ajuste que tava diminuindo nos placares menores né então no caso aqui do um a zero eu deixei meio que no neutro fica meio que no zero a zero mas tivesse tido uma goleada provavelmente eu ia ganhar uns 40 50 por cento aqui porque eu acreditava que iria sair muitos gols mas só teve um golzinho e eles acabou vencendo por um a zero mas beleza quem no neutro aqui não perdi dia 6 de março City e Copenhague esse aqui tava muito fácil mano fazer análise desse jogo aqui porque o City ele sempre tava fazendo três gols isso aqui é incrível velho na classificação lida Champions o City só fazia três gols vou até mostrar olha isso aqui na fase de grupos placar do City tudo com três gols 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 0 3 a 2 3 a 2 aí no último jogo tinha sido também 3 a 1 City fora de casa eu pensei mano vai ser jogo para gols também no mínimo dois ou três gols e acabou 3 a 1 também acabei lucrando nesse jogo onde o seu score indicava para gente aqui o quarto placar 3 a 1 também bateu acabou pagando para mim 25 por cento e aí chegou o Red Lanús e Central Córdoba eu apostava em um jogo um jogo under foi realmente um jogo under só que o Lanús perdeu em casa tomou o gol aqui aos 56 minutos não conseguiu empatar e o mais incrível até destaquei aqui foi o sexto placar olha só se eu tivesse apenas seguido que o seu score disse para mim fazer teria lucrado aqui também e não ter perdido aqui nesse dia eu coloquei os placares under 0 a 0 e 1 a 1 e o placar a favor do favorito talvez a gente pensa nisso só depois né depois que acontece é fácil mas eu poderia ter tirado um desses dois placares aqui 3 a 0 ou 3 a 1 pensando na Liga Argentina que não é fácil e ter colocado 0 a 1 justamente porque o seu score disse para mim eu poderia talvez ter tirado 3 a 1 vendo que o seu score aqui não tem o 3 a 1 então eu tiraria o 3 a 1 e colocaria o 0 a 1 porque ele tá indicando aqui mas como eu falei depois que passa é fácil né porque alguns placares aqui em cima eu também tirei e deu certo então meu lucro foi maior mas é algo para a gente ficar ligado aqui principalmente nesses torneios jogos malucos um campeonato tem que tem 28 times lá não conseguiu perder em casa aqui a gente tomou esse red então na próxima a gente já tem que ficar esperto somente com essa ideia aqui se eu tô achando que vai ser um jogo under eu coloco um 3 a 1 aqui sendo que você escolhe não está me indicando 3 a 1 mas sim um 3 a 0 talvez eu posso tirar o 3 a 1 aqui e meio que me proteger na zebra um 0 a 1 já que ele tá indicando talvez na próxima eu faça isso beleza então para isso que serve os nossos estudos pontos aqui para entender aonde a gente errou e no próximo não errar mais dia 8 de março Parma e Brescia também achei um jogo under só que tá vendo aqui a mesma coisa eu não coloquei o 0 a 1 aqui eu coloquei o 3 a 1 ele me indicou o 0 a 1 aqui só que aquele negócio eu fiz análise né eu não acreditava que o Brescia ia vencer aqui eu acertei por isso que é meio que complicado você achar uma coisa na hora ali você pô a zebra não vai vencer só que eu posso pensar também aqui é o italiano não é o argentino talvez a confiança na Itália seja maior mas ficar esperto quando chegar um argentino outro campeonato ali que não estou acostumado a trabalhar talvez pensar nisso eu falei para vocês incluir o placar que tá aqui da zebra que vocês cor diz e tirar um placar aqui no caso o 3 a 1 mas aqui deu certo pagando 40 por cento primeiro gol do favorito saiu os 16 minutos 2 a 1 para o Parma já estamos perto do finalzinho aqui Girona e Osasuna dia 9 de março aqui também acreditava que seria um jogo jogo para gols o jogo terminou 2 a 0 pagando 28 por cento para gente mas aqui a mesma coisa olha só o 0 a 1 tá aqui só que eu não acreditava que Osasuna poderia vencer o Girona que só perdeu em casa para o Real Madrid aquele negócio a confiança do time a confiança do campeonato a necessidade de vitória do Girona na minha análise não faria sentido deixar o 0 a 1 aqui e também não faria sentido deixar o 0 a 0 visto que o Girona precisava vencer então eu tirei esses dois placares e deu certo porque acabou batendo aqui pagando 28 por cento e o último que eu fiz para vocês aqui isso aqui para fechar com chave de ouro em que análise top foi essa 4 a 0 Real Madrid pagando 46 por cento aqui uma coisa que eu tô achando bem legal de fazer eu tô diminuindo minha steak nos placares onde eu acredito que não possa acontecer igual no caso aqui eu coloquei um a zero só que tivesse terminado um a zero ia ficar no neutro não ia ganhar nem perder mas é bom proteger um a zero porque é o Real que é o Madrid em casa né vai que marque um gol só fica naquilo só que a análise pré e o C4 tava me dizendo que poderia sair muitos gols então eu fui aumentando minha steak no placar de 3 a 0 3 a 1 e goleada e acabou pagando para mim que quase metade da minha steak 46 por cento e aí é bom porque vai melhorando a nossa relação de green red em vez de ficar no 3 3 e-mail 4 para 1 aqui eu fiquei praticamente no 2 para 1 a cada dois grins eu tampo um red só que mano olha o tanto de green que eu tive de ver aqui eu até separei impressionantes resultados aqui deixei separadinho aqui para gente entender esse aqui é o jogo do livro que ele vencer por três a zero como não confirmou a escalação eu tinha cancelado a minha aposta ali mas ainda com lucro mas vamos fingir que ele não existe aqui né porque não é o time titular não é o que é para ser feito todo o nosso estudo é feito na análise pré onde os times vem com titular se você faz uma análise pré aí naquele dia um time reserva não faz sentido você fazer aposta aqui deu placar mínimo né deu um a zero tinha diminuído o valor da a steak se não me engano foi no jogo do leads diminui a steak ali então placar terminou um a zero eu fiquei no neutro não ganhei nem perdi esse aqui foi o red o jogo do lanús não cobriu 0 a 1 mas você score disso para mim eu colocar esse 0 a 1 mas foi isso aí ganhando 40 25 37 31 30 25 40 28 46 então uma relação muito boa pagando aqui 248 por cento como eu falei foram duas steaks e meia então é só você multiplicar vezes 2,5 a steak que você trabalha que esse seria o seu resultado se você tivesse me seguido aqui durante essas duas semanas galera fica me perguntando aonde que eu tiro esses jogos eu tiro do meu grupo VIP vendei meu peixe aqui né se você quer pegar jogo bom assim vai lá no meu grupo VIP link na descrição que que eu faço faço uma análise pré baseado no histórico recente onde a zebra não tem que vencer o jogo e aí que que eu faço desses 8 10 jogos que eu mando para galera lá todo dia eu pego um eu pego o melhor que eu acredito que seja o mais fácil de bater o dutting e aí faço essa aposta foi esse teste que eu fiz aí durante duas semanas e deu certo deu resultado porque porque eu fiz análise pré porque utilizei o seu score como complemento ali da minha análise né na verdade o cara ele meio que não é nem sei se é complemento mano acho que eu sou complemento do cara ali que o seu score acertou tudo acertou 100% óbvio que você tem que trabalhar no jogo correto não vai pegar todos os jogos ali só porque o seu score tá indicando o placar e operar eu acredito que não seja desse jeito tem que você tem que pegar pelo menos um ou dois os mais fáceis do dia se você pegar jogo demais você pode correr o risco de ficar tomando red demais tem dois ou três jogos ali que tem quase certeza que o time vai vencer e aí a única coisa que você tem que fazer é olhar o pré igual eu fiz meio que se basear nos resultados que pode acontecer olhando o passado né se está tendo um jogo under colocar o 0 a 0 1 a 0 0 a 1 tá tendo over diminuir a stake nos valores de 1 a 0 1 a 1 e tem que aumentar nos três a 0 4 a 0 foi isso que eu fiz isso que deu resultado para mim é igual esse jogo da Lazo que vai ter hoje aqui o mercado ele precificou como under o time da Lazo não é um time de marcar muitos gols você escorta dizendo aqui ó 1 a 0 0 a 0 2 a 0 1 a 1 então olhando assim eu acredito que eu não posso trabalhar em placas de goleado da Lazo eu tenho que seguir o que o mercado tá dizendo tem que seguir a tendência se você quiser inventar acreditando que você vai ganhar mais você vai ganhar mais se você acertar só que como a probabilidade daquilo acontecer é baixo você vai errar várias vezes como eu faço isso tudo sempre baseado na probabilidade dela acontecer mesmo que pague um pouquinho menos para mim o resultado é esse eu acertar várias vezes é mais fácil daquele placar acontecer então a tendência é acertar vários placares aqui e o resultado ser esse aqui muito mais green mas muito mais do que red agora eu queria pedir uma sugestão para vocês aí a galera tá pedindo para eu continuar fazendo esses vídeos diários para mim é um pouquinho de trabalho porque vídeo todo dia não é fácil sou eu que dito os vídeos eu fiz alguns testes nos primeiros dias de deixar um vídeo sem edição eu não gostei muito eu gosto de ter edição de ter corte então eu vou pedir uma sugestão para vocês aí vocês querem que eu continue dessa forma aqui vocês querem que eu faço outros testes para ver se dá dinheiro também eu tive sugestão até de martinguei para vocês terem uma ideia aí quando eu tomei aquele red o cara falou mano vai no outro jogo lá no outro dia dobra o que é que o cara quer ver a bagaceira né para ver se dá certo teria dado certo que deu green então aquele red lá a gente teria meio que recuperado ele já estaria com mais green ainda só acredito que não compensa né porque a gente tá vendo aí deu duas steak e meio de lucro em duas semanas então acho que não compensa fazer martinguei mesmo que seja para teste né mas comenta aí o que que você achou deixa sugestão aí às vezes tem algo bem legal para continuar postando para vocês aqui talvez até diário e aí seja uma coisa boa para todo mundo aí e ó Luiz ou Luiz Terra não sei se você tá vendo esse vídeo ó mais uma vez top em eu fico feliz está compartilhando esses resultados aqui divulgando um serviço que funciona mano não é qualquer um que tem coragem de vir aqui postar vídeo todo dia e da resultado da green eu poderia ter postado duas semanas só de rede ter passado vergonha aqui mas não deu certo deu green porque utilizando uma ferramenta boa e uma ferramenta que mostra que dá resultado você não vai ficar pagando à toa beleza então meus amigos muito obrigado ontem junto Seguimos vamos que vamos